E quando se fala em meios artísticos, né, deixar bem claro aí, semana passada eu critiquei o filme da Bruna Sufistinha, feito com dinheiro público. Critiquei, mas já foi gasto o dinheiro, né, e tá feito, não temos como voltar atrás pelo que tudo dizia que ali. Mas hoje foi anunciado, olha só como é que funciona a tal Dancini, né, uma liberação de 530 mil reais pra fazer um filme comigo. Fala que os caras são legais, bonzinhos. Eu não tenho esse poderio todo sobre a Dancini. A Dancini, nós temos lá cargos que são eletivos, né, então tem uma data, eu não posso interferir diretamente na Dancini. E deixo bem claro, quem no Brasil quiser fazer filme com Bruna Sufistinha, seja quem for, fique à vontade, tá. Isso, se nós fôssemos interferir, seria uma censura. O que nós não podemos admitir e não queremos é esse tipo de filme, ou filme de político, como eu, como uma pessoa que talvez até bem intencionada queira fazê-lo, com dinheiro público. Isso é inconcebível, não tem nada, não podemos concordar com isso aí. Deixo bem claro, nós por decreto já transferimos a sede da Dancini do Rio para Brasília, vai ficar aqui em Baquim, Brasília, aqui, vai ficar de olho no pessoal. E mais ainda, depois desse anúncio aqui, de fazer um filme com dinheiro público, sou a minha pessoa, a Dancini ganhou mais um FO positivo, né, fato observado positivo. Vamos buscar a extinção da Dancini, tá. Não tem nada que o poder público, né, tem que se meter em fazer filme, né. Que tem uma empresa de filme aqui, privada, sem problema nenhum, mas o Estado vai deixar de patrocinar isso aí, afinal de contas. Eu não posso falar nomes de muitos filmes patrocinados aqui pela Ancini no passado. Não posso falar porque tem criança assistindo aí essa nossa live. Pode ficar à vontade, não vou falar não. Então, Ancini resolvido. Não tem filme com a Bruna Silvestre, nem com o Jair Bolsonaro, tá legal? Dinheiro público não é pra isso não. Vamos continuar.